O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele rebateu indiretamente a fala de Lula sobre a democracia na Venezuela. Em entrevista à Rádio Gaúcha, na semana passada, você se lembra, o presidente tinha dito que a democracia é relativa. Em uma postagem no Twitter, Gilmar afirmou que o conceito de democracia não é relativo e que não se pode aceitar que sua definição seja resumida a uma fórmula vazia. O decano declarou ainda que a realização de eleições em países com regime totalitário serve apenas para referendar a vontade do ditador. Por fim, Gilmar Mendes afirmou que a Constituição brasileira exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a destruição e que a memória daqueles que morreram pela democracia não seja tripudiada. José Maria Trindade, começo com você, Zé. Aprova essa manifestação do ministro? Pois é. Olha, Vitor, esse termo democracia, ele é discutido de uma forma semântica, mas na verdade tem que ser discutido na prática, né? É difícil definir ali com contornos reais o que é democracia. Mas se um poder está maior do que o outro, já é o primeiro sinal de que a democracia está sendo questionada. A democracia, ela pressupõe, não é só a eleição, ela pressupõe alguns pontos básicos. É alternância de poder, é preciso ter alternância de poder. A eleição transparente, é uma eleição transparente com direitos iguais para todos os concorrentes. É preciso ter uma imprensa livre. O direito de expressão é fundamental numa democracia. Isso são conceitos. Agora, tentar dividir esse termo democracia e dizer que cada um tem a sua democracia é um erro fatal, não é assim. A democracia ou ela existe ou não existe. Quando há dúvida sobre a existência de uma democracia é porque ela já não existe mais. A democracia, ela tem que ser reformulada todos os dias. Ela tem que ser atualizada todos os dias, porque trata de um regime ainda aberto. E é por isso que se diz que é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. Ou seja, a democracia tem as suas imperfeições, como outros regimes têm, mas é o melhor regime que inventaram. E é muito simples você entender o que é a democracia e entender como as pessoas ficam melhor e mais felizes na democracia. E como se faz isso? Comparando os países democráticos com os países que não são democráticos. Nem dá pra dizer o nome se é socialismo, se é comunismo, se é ditadura, né? É só observar onde não existe a democracia, a situação é muito pior, as pessoas vivem muito pior. E quando eu digo vivem muito pior, materialmente e também psicologicamente, porque afeta a todos. Então é bom esse debate sobre democracia, porque todos discutem e avaliam o que está acontecendo no Brasil. Dizem aí o que é que está acontecendo no Brasil e por que se discute a democracia, que não pode ser subjetiva. A democracia é um conceito universal. Então eu acho muito positivo esse debate e quero que todos continuem discutindo a democracia e questionando. Nós estamos numa democracia no Brasil? Você, Pavinato, suas impressões sobre essa postagem do ministro Gilmar Mendes, Pavi? Bom, uma postagem necessária. Se um ministro do Supremo olhasse calado e se mantivesse calado a fala do Lula, eu ficaria bastante incomodado. Ainda bem que alguém dos onze ministros teve a coragem, teve a hombridade de falar algo a respeito. Ainda mais num momento como esse, em que as pessoas estão em uma crise de identidade institucional, nacional, seja com o judiciário, seja com o Congresso, seja com qualquer outra instituição brasileira. Mas o Supremo Tribunal Federal, em especial porque é reconhecidamente o guardião, ou deveria ser o guardião da Constituição. E a Constituição brasileira de 1988 estabelece que o regime político neste país é o regime democrático, que vai muito além do voto. O regime democrático, ele tem um conceito mínimo, não tem um conceito completo, complexo, terminativo, definitivo, mas ele tem guias mínimos, ele tem orientações mínimas que devem ser seguidas. Democracia é um processo. É um processo. Por isso não é uma coisa que está acabada, não é uma obra, não é um ente, não é um espírito, não é um valor em si. A democracia é um processo. Não se tem democracia, se pratica democracia. Tanto que, uma das coisas mais ruins que o Brasil herdou, depois do 8 de janeiro, com essa luta entre democratas e antidemocratas, que foi pintada no cenário nacional, foi a impressão que se passou para a população de democracia como um bem. A democracia não é um bem, não é um produto. A democracia é uma prática. E ela é uma prática que ela tem algumas ações mínimas. Existem países que cumprem com essas ações mínimas e por isso são democráticos. Existem outros que estabelecem outras ações dentro dessas linhas gerais da democracia. Que linhas são essas? As linhas gerais da democracia são quatro. Primeiro, a possibilidade de participar da administração da coisa pública. Todo cidadão capaz, deve ter direito de participar. Olha, eu me comprometo, eu quero ser eleito, eu me coloco à sua disposição para cuidar da coisa pública. A segunda linha, todo cidadão, ele tem o direito de escolher. Se ele não quer participar, ele vai lá e escolhe. A outra linha é, mesmo escolhido, mesmo escolhido por 100% da população, ou escolhido por 99%, pela esmagadora maioria, aquele que foi escolhido não pode, não pode suprimir a liberdade do outro. Não pode suprimir esse valor que é inerente e tão importante à existência da pessoa humana, que é a liberdade. E por fim, a última linha, todos têm o mesmo valor existencial dentro da democracia. 99% da população não podem esmagar um. Mesmo que os tribunais estejam cheios de juízes que compactuam com os 99% da população, ninguém pode ser tratado com discriminação dentro de um tribunal. Então, essas são as quatro linhas. Essas, sim, quatro linhas da democracia são quatro ações. Poder administrar a coisa pública, escolher quem vai administrar a coisa pública, ser livre e ser igual. Esse é o conceito mínimo. E quando o ministro faz essa manifestação, faz em muito boa hora. Por que dizer apenas, é relativo pra você, é relativo pra mim, você minimiza e você esvazia esse conceito. E com esse conceito esvaziado, nós estamos às portas de uma ditadura. E, Cláudio Dantas, do ponto de vista político, Dantas, qual o peso dessa fala do ministro Gilmar Mendes, embora não tenha citado Lula diretamente, foi uma declaração diametralmente oposta, né? Aquilo que o presidente havia falado na entrevista na semana passada. Lula disse que o conceito de democracia é relativa e o ministro Gilmar Mendes diz exatamente o contrário, que democracia não é relativo, o conceito não é relativo. Qual o peso político dessa fala, Dantas? Olha, Abraão, é como uma sinalização. O Gilmar Mendes, ele é um ministro, é o decano hoje do Supremo. Então, uma frase dele tem peso. Eu, naturalmente, espero que o Alexandre Moraes se manifeste sobre isso, porque ele deu posse ao Lula e mencionou naquele momento que a vitória do Lula era a vitória da democracia. Então, eu acho que talvez ele mesmo esteja agora decepcionado com o tipo de democracia, né? Aqui, parafraseando o próprio Lula, né? Já que ele disse que democracia é relativa, é relativa. Então, assim, com o tipo de democracia que o Lula pretende impor. Lembrando que democracia, como diz um amigo meu, é método, mas é o método pra você obter a liberdade, a garantia da propriedade e a sua própria nacionalidade. Vi de lá, a Nicarágua, em que os opositores estão sendo expulsos e tendo a sua nacionalidade retirada. É muito grave o caminho que nós estamos tomando. E eu diria que mais grave do que a frase do Lula sobre democracia, ou tão grave quanto, mas mais grave é porque ela veio na sequência da outra declaração, é que ele, lá no Foro de São Paulo, disse ter orgulho de ser comunista. Que é algo incompatível com a democracia. O comunismo, ele não existe na democracia. Então, ele reforçou o seu caráter totalitário, o seu DNA totalitário, autoritário e hegemônico. A sua forma de enxergar a política como método pra se manter no poder e pra impor à sociedade um projeto político quase pessoal. Eu só não direi que é só pessoal porque ele tem um partido que é a sua imagem e semelhança. E olha, nós vamos debater hoje aqui a reforma tributária. E é muito interessante o que está acontecendo no debate da reforma tributária. Porque tem a ver com esse projeto. Então, as coisas estão todas interligadas. O que ele fala e o que ele faz. A recepção ao Maduro, os gestos ao Putin, o seu discurso no Foro de São Paulo, o seu discurso no café lá da manhã que ele criou lá, aquele programa sem audiência. Ninguém pode dizer que as coisas não estão sendo feitas à luz do dia. Não há mais pudores. Se o Lula e o PT tinham certo pudor no passado de esconder as suas pretensões autoritárias, elas hoje estão absolutamente expostas à luz do dia. são esfregadas na cara da sociedade e na cara das instituições diariamente. E eu acho que as nossas autoridades não têm de ter medo de errar. Já erraram outras vezes, já corrigiram rumos. Então, fizeram opções, tinham uma percepção, é importante revisar essa percepção agora. e que o façam de forma urgente. Porque em pouco tempo, já não será mais possível retomar o caminho da democracia. Você, Roberto Mota, como interpretou Mota essa aparição do ministro Gilmar Mendes e a postagem feita no Twitter? Parabéns ao ministro. O termo democracia pode ser interpretado, descrito de várias formas. Eu acho que a democracia é uma forma de organizar o poder político na qual os governantes são escolhidos pelo povo. Essa é a principal característica da democracia. Deveria ser o governo do povo, pelo povo e para o povo. É lógico que, na prática, nem sempre é assim, porque a democracia não é um sistema perfeito. Não existe sistema perfeito. A democracia apresenta vários desafios. Um deles é como impedir que pessoas despreparadas e inescrupulosas cheguem ao poder. Vários autores já trataram desse problema. Um desses autores se chama Niel Ferguson. Ele tem um excelente livro chamado A Grande Degeneração. E o Ferguson diz que o modelo democrático tem uma tendência a possibilitar a eleição de políticos populistas. Políticos que, quando chegam ao poder, sabem que vão ficar lá um curto período, então querem tirar o maior proveito daquele poder em benefício próprio e, fazendo isso, acabam estragando as finanças do país. Ferguson diz que isso está acontecendo hoje na maioria das democracias ocidentais. O outro grande risco da democracia, claro, é permitir a eleição de pessoas que pretendem se tornar ditadores. Eles chegam lá e não têm a intenção de sair do poder. O que é bom lembrar é o sonho de todos os comunistas e socialistas se eternizar no poder. O tweet do ministro tem um trecho do qual é impossível discordar. Ele diz Não é democrático o regime político em que, por exemplo, o chefe do poder executivo vale-se do poder militar para subjugar congresso e judiciário e para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. Continua ele. A realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão. Me parece uma resposta perfeita ao comentário de que a Venezuela seria uma democracia porque lá acontecem muitas eleições. Agora, Zé, temos mais um minuto. Como é que o governo recebe essa resposta do ministro Gilmar Mendes? Apesar de ter sido uma declaração indireta, talvez nem precisasse ser mais direta, né? Foi uma resposta bem clara ou pelo menos uma reação ao que tinha dito o presidente Lula. Como é que o governo recebe esse recado, Zé? Em um minuto. Ô, Vitor, a ideia é não passar o recibo, né? Eu até perguntei a líderes do governo sobre esse debate e eles disseram não, não é um debate, ninguém está debatendo a democracia, é apenas comentário. O que eu sinto falta é de o presidente Lula, né, o chefe do governo, ele vir a público dizer exatamente o que ele pensou quando falou nessa possibilidade de uma democracia mais ou menos ou uma democracia para cada um porque é o discurso que ele ganhou, inclusive, a eleição com esse discurso de democracia, defendendo a democracia. O ex-presidente Jair Bolsonaro falava muito em liberdade, muito, sempre, em liberdade. E aí vem o Lula e fala com a história, com esse conceito novo de democracia. Muita gente desconfia que Lula estaria pensando em fundar ou criar um novo tipo de democracia, por isso que eu preciso explicar. Valeu, Zé. A gente vai seguir nesse assunto. Antes deixa eu só trazer aqui a nossa enquete de hoje, a pergunta já está no ar lá no site da Jovem Pan e é sobre o tema que a gente trouxe aqui na abertura do programa, a decisão da Petrobras de permitir que empresas que foram alvos da Lava Jato retomem contratações, retomem negócios com a empresa. A pergunta é exatamente, você acha que empresas investigadas na Lava Jato poderiam voltar a fazer negócios com a Petrobras? Sim ou não? 90,11% dos que já votaram dizem que não, nove vírgula oitenta e nove por cento sim. É só o começo da votação, você deixa a sua opinião lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Cláudio Dantas, está chamando, tem um complemento, não é, Dantas, sobre a postagem do ministro Gilmar Mendes, é isso, Dantas? É, só para lembrar que o próprio ministro Gilmar Mendes, acho que em 2016, ele se referiu ao governo do PT como uma cleptocracia. Então, assim, é simbólico. Oi, Pavi, queria completar também? É, é importante, tem uma coisa bastante didática que é governos humanitários, ou seja, estados, países humanitários, países que valorizam o ser humano e democracia. O humanitarismo, que a gente vê na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele bebe da fonte da filosofia cristã, a imagem de Deus quando se faz homem em Jesus Cristo e também do Espírito Santo quando ele desce em Pentecostes e enche os homens, ele significa uma figura importante que mostra que cada ser humano ele é, ele tem, ele carrega em si um pouco da substância de Deus que é diferente em cada um. Então, ser um Estado humanitário, ele já implica em uma coisa, é um Estado em que você tem que sempre buscar o equilíbrio entre liberdade e igualdade. Liberdade porque falar que o ser humano é divino, que a pessoa humana é divina, é reconhecer que ela é livre, porque caso contrário nós queremos limitar Deus e Deus não se limita. E a igualdade por quê? Se cada um tem um pouco da substância de Deus, todos nós somos iguais na nossa existência. Então, é esse eterno jogo de equilíbrio. E a democracia, ela soma esta questão do humanitarismo que nós herdamos da filosofia cristã que aposta no Ocidente com a Declaração Universal de quarenta e oito da ONU e reconhece também a participação popular, né? Kratos, poder, demo, povo, então, é o próprio povo que vai buscando formas de administrar a coisa pública de maneira que todos sejam reconhecidamente livres e iguais. E tem uma coisa para dizer sobre o Lula que a gente precisa partir da seguinte premissa. Se eu te falo, há um minuto, Vitor, eu estive ali. Aí eu te falo agora também. Há um minuto, Vitor, eu não estive ali. Bom, ou eu estive ali ou eu não estive ali. Se eu quero manter as duas frases, eu estou mentindo. Isso parece claro. E quando o Lula, ele diz na véspera que ele ama a democracia, que ele solta, exala a democracia por todos os poros e orifícios, assim como o PT, e ele gosta da democracia porque a democracia tem eleição e ama a democracia porque a democracia é o regime em que ele é eleito e ele reduz assim a democracia à eleição, e no dia seguinte ele fala, eu tenho até orgulho de ser chamado comunista, nós precisamos parar para pensar nessa situação de que eu digo, eu não estive ali e eu digo, eu estive ali. Por quê? Se isso não é mentira, não há como se sustentar essas duas coisas. O comunismo, eu gosto muito da filosofia de Karl Popper, ele tem, ele bebe da fonte do platonismo, na Politéia, que foi traduzido em português para república, mas que de república não tem nada, esse livro de Platão ele é seminal ao marxismo. O marxismo, ele tem duas formas de governo para se concretizar, a gente vê o socialismo, no socialismo não tem eleição, o partido é tudo. E o comunismo, que é o ideal, onde também não há eleição porque reina a anarquia, não se precisa de governo. E Mussolini, quando é expulso do partido comunista italiano, abre a lojinha concorrente, daí nasce o fascismo, onde não há eleição porque o líder está acima de tudo e daí nascem os totalitarismos, os regimes autocráticos do século XX e nós vemos que todos esses que bebem na fonte de Platão não falam em eleição, portanto, falar em comunismo e falar eu amo a democracia porque tem eleição, não cabe. Ou ele está mentindo ou ele precisa se decidir qual das duas opções ele gosta. Algo mais, Mota, quer completar? É, eu acho que muita gente deve estar se perguntando porque essa preocupação toda com essa declaração quando nós, francamente, ouvimos coisas muito piores aí nas semanas passadas. Mas, talvez, talvez, esteja começando agora um período novo no Brasil onde muita gente esteja finalmente enxergando o que está diante dos olhos delas já há bastante tempo. Vamos só recordar que um tema do qual a gente trata frequentemente aqui é a tal das as tais fake news a desinformação. Vamos lembrar que nós estamos praticamente proibidos no Brasil de falar sobre certos assuntos é porque a gente provavelmente vai ser chamado de espalhador de fake news de desinformação. Vamos pensar por um momento refletir como é que esse conceito de fake news de desinformação se aplica nesse caso aqui que nós estamos discutindo.